TV Mar Verão Oferecimento Shinerai Top Moto Serraria Ligue 993649673 Suzuki RL Moto Serraria Ligue 34353010 Sesmac Seu futuro tem história Coconute Sua diversão começa aqui Mais um TV Mar de Verão O terceiro do nosso fevereiro Como é que a gente já tá em Porlani? A gente já tá comemorando Gente, porque não dá pra ser diferente Tem que comemorar, é maravilhosa Olha, solzão, marzão Coconute aqui na Pajussara O que a gente quer mais da vida? Mais nada, eu só quero que seja verão o ano todo Por favor, tudo que a gente pede O que a gente tem hoje em Porlani? Hoje, claro que a gente vai ter dicas de looks Para o verão Mas não é só a gente que tem que estar bem As casas de praia também Tem que estar muito bem decoradas Para dar aquele ar aconchegante para a gente Tem mais o que? Bom, também vão ter aí muitas dicas Para você levar o seu pet para a praia Mas tomar todos os cuidados Que é muito importante E crianças, a melhor estação Olha, Mara, vou combinar com você Verão é a melhor estação para toda criançada Eu só posso concordar Não só para elas Não só para elas E aí a gente passa dicas para vocês também De como que a gente pode fazer várias brincadeiras Para a criançada Sem desidratar E refrescando, né? E muita música Que isso jamais pode faltar aqui No nosso TV Mar de verão Drink do verão aqui do Coconute E uma moqueca Que eu vou lhe contar Moqueca de frutos do mar Prato da casa Que só tem aqui no Coconute Estava uma delícia, viu? Olha, sabadou, viu? É só isso que eu tenho pra dizer Sabadou E você não sai daí Porque o TV Mar de verão Está começando agora Agora A gente conversa sem usar palavras Só pelo olhar E quando você prende meu cabelo em sua mão É roupa no chão A gente se gosta como namorados E faz loucuras como amantes Pergunto onde vou E com quem eu saí Mas nosso compromisso é de ficante É muito casal fingindo que se ama Tem muito solteiro apaixonado Pra mim tá perfeito o nosso jeito de amar O amor se desapegado É muito casal fingindo que se ama Tem muito solteiro apaixonado Pra mim tá perfeito o nosso jeito de amar O amor se desapegado O amor se desapegado A gente conversa sem usar palavras Só pelo olhar E quando você prende meu cabelo em sua mão É roupa no chão A gente se gosta como namorados E faz loucuras como amantes E faz loucuras como amantes Pega um tom de voo e com quem eu saí Mas nosso compromisso é de ficante É muito casal fingindo que se ama Tem muito solteiro apaixonado Pra mim tá perfeito o nosso jeito de amar O amor se desapegado É muito casal fingindo que se ama Tem muito solteiro apaixonado Pra mim tá perfeito o nosso jeito de amar O amor se desapegado O destino favorito de milhares de alagoanos Para o verão sem dúvida São as casas de praias Com um litoral desse não dá para ser diferente Quem não gosta então de se hospedar Numa casa de praia belíssima Com uma decoração linda e bastante aconchegante E a gente vai então hoje passar dicas pra vocês De como deixar a tua casa de praia Em um ambiente fantástico Aqui com as arquitetas Tamara Leal e Manuela Calheiros Que vai nos passar dicas, tá bom? Primeiro eu queria saber o seguinte Quando a gente fala de verão, Manu A gente geralmente pensa em cores É impossível não falar do verão e não pensar em cores É recomendável então para a decoração de casa de praia Abusar de cores? É, a gente gosta de utilizar cores nos ambientes Podemos botar em uma parede E também podemos pontuar as cores A gente pode deixar o ambiente neutro E podemos pontuar em uma almofada E usar vários tipos de cores A gente gosta muito de usar o azul Porque o azul ele remete ao mar Uma cor leve, fresca Então para a gente é favorável sim usar cores Agora tem gente que não gosta de ficar em cores apenas nos objetos em casa não, né Tamara? Tem gente que gosta de colocar cor também nas paredes da casa Ainda se usa isso? Sim, sim, pode-se escolher uma parede especial assim que tenha uma visibilidade legal na casa E a gente pode utilizar os tons terrosos e os quentes também Por causa de praia, lógico que a gente remete sempre, como disse a Manu, para o mar, né? E aí vem aquela paleta de todos os azuis e verdes Mas aí a gente também pode agregar um pouco de laranja Para dar uma alegria, um amarelo Apostar também em tons de verde Tanto na vegetação como em alguma parede Mas sem exagerar muito O famoso menos é mais É, é mais, pois é E a gente inclusive tem aqui, né? Uma paleta de cores exatamente Que mostra exatamente esses tons Que são os mais pedidos mesmo Para o verão agora, né? São esses tons de azul mesmo, né? Isso Muito bem Quando a gente, então, vamos deixar cores de lado E a gente agora vai apostar naquela pegada mais rústica, né? Certo Serve também? Rola para a casa de praia? Sim, muito, muito A gente trouxe até uma espécie de molde bote, né? Que a gente costuma, quando vai apresentar para os clientes Mais ou menos o que a gente gosta de usar, né? Aqui a gente usou A gente pode usar também em casa de praia Tapetes, né? Em sisal Que ela é bem favorável também Por conta de limpeza, né? A rusticidade também, né? Que ela traz Temos também esses vários suplais, né? De mesa mesmo Que a gente pode pendurar na parede, né? Como a imagem que vocês vão mostrar A gente pode usar misturando a madeira com o espelho, entendeu? Então tem vários E para os móveis, Tamara Muita gente ultimamente tem apostado em móveis de paletes Eles são realmente a melhor pedida, assim, para uma casa de praia? Isso, então Eu falo que a madeira é a melhor pedida, né? O pallete, ele veio ganhando, digamos assim, o coração das pessoas de uns anos para cá Pela praticidade, né? Tanto de fazer o móvel, quanto do valor também, né? É um custo-benefício Muito bom Então, assim, mas o que é que preocupa um pouco na questão do pallete? Onde você vai utilizá-lo, né? Se vai ser no área externa Então tem que ter um cuidado maior Por questão da chuva Porque aí a durabilidade dele vai diminuir um pouco Mas o pallete, sim Eu apostaria muito na madeira Independente de ser pallete Ou qualquer outro tipo de madeira Que seja resistente, né? Seria mais resistente Para a maresia, né? É, exatamente Por conta da maresia Pois é E a gente já viu aqui que vocês trouxeram exatamente muitos artigos naturais, né? Exatamente Com essa pegada Com essa pegada de casa de praia Muitas conchas, corais aqui, inclusive Isso Dá para fazer tranquilamente Isso Dá, dá sim É porque assim, quando a gente pensa em praia A gente tem que pensar nos elementos Que remetem à praia, né? Então é mais ou menos E aqui a gente tem alguns exemplos dele, né? Como você falou Que são os corais não são tão fáceis de achar Pois é Mas em compensação a gente tem as conchinhas Que pode virar até uma brincadeira, né? Para a criança Botar a criançada para Botar a criançada para catar a conchinha Para catar as conchinhas E dá para fazer uma decoração bem legal Verdade E o primeiro passo, então O que vocês dariam para a gente Seria o que? Escolher o tema da casa de praia Casa de praia pode ser temática mesmo? Pode sim Tem um tema que muita gente gosta de usar Que é o tema navy, né? Que remete a navio Então aquelas cores azul, branco A gente pode também Cordas também, né? Cordas, né? Náuticas, né? E a gente também pode usar Tipo, muita gente gosta de botar na parede Âncoras, né? Remos Remos Então tudo que remete à praia Mas sempre vale a pena, né? Investir na casa Exatamente Vocês então trouxeram Achei linda essa ideia do vasinho aqui Que vocês trouxeram, né? Isso Porque a gente, olha só Um vaso de vidro É só ir ali na praia Pega areia Coloca dentro E aí a gente vai mesclando aí Juntando algumas conchinhas Que a Tamara vai mostrar para a gente Agora finalizando esse trabalho, né? Tudo natural aqui Tudo natural Tudo, assim O que você teria que providenciar É mais o vaso em si Que o interessante era Que fosse um vaso transparente, né? Para que pudesse mostrar Todo o trabalho Que a gente vai fazer por dentro Mas basicamente é Um pouquinho de areia De praia De preferência, né? Que seja a praia Que seja perto da sua casa de praia Para ficar uma coisa, assim Mais particular E é só brincar agora Com as conchinhas Eu vou fazer Eu iniciei aqui o trabalho A gente escolheu algumas conchas De tamanhos e formatos variados Cores variadas também E aí eu te respondo um pouquinho Sobre as cores Você vê que aqui a gente tem, né? Um pouco do laranja É natural É natural É natural Do laranja Pode pintar também Se a gente quiser pintar alguma conchinha Sim, sim Dá para botar a criançada Para pintar também, né? Não achar alguma conchinha Então, assim Tem vários tipos de conchas, né? O nosso litoral Ele é rico nisso E as crianças vão adorar Participar dessa brincadeira, né? Então é isso Não tem muito segredo É uma decoração prática Rápida E que dá um efeito super legal E você pode no final dizer Que foi você que fez, né? Com certeza Me diz uma coisa É um tipo de aquário, né? Que se chama E a gente pode finalizar Ou usando esse tipo de cordão Ou se não, com corda mesmo Entendeu? Cisal, corda naval Fica legal Gente, olha só que lindo Ficou maravilhoso, né? E muito fácil Muito simples de fazer É só utilizar exatamente O que a gente já tem à mão, né? O que é natural E a gente tem com fartura Na realidade aqui, né? Vocês falaram desse painel Que é todo feito em palhinha E com espelhos Dá pra fazer uma brincadeira bem bacana E fica bonito na parede, né? Vamos ver mais ou menos Pra que a gente possa ter uma noção De como é que fica Vou tirar aqui Essas almofadas A gente vai tirando aqui Só pra gente ter uma noção De como vai ficar Olha só O resultado final, né? Isso aí a gente vai prendendo Com preguinhos mesmo? É, com preguinhos Isso aqui a gente encontra De fácil acesso, né? No mercado de artesanato É bem simples mesmo De achar Na verdade a gente A gente utilizou de suplais, né? De mesa posta Que a gente coloca aqui Faz aquele trabalho, né? E assim, foram dois tipos de suplais E uma peneirinha, né, Manu? É E aqui é um espelho Que a gente pode brincar Com outro tipo de espelho também, né? Pra ficar tudo bem rústico, né? Mas com um toquezinho também De modernidade, né? Não, com certeza E a gente na parede atrás Pode botar uma cor também, né? Que fica bonito também Sim, fica bacana Porque aqui são tons de areia, né? E aí a gente vai pregando Com preguinho mesmo Com preguinho mesmo E vai brincando Com o modelo que quiser na parede Faz o desenho o que quiser na parede Perfeito, gente Amei, amei mesmo, viu? Eu queria que vocês então Pudessem deixar o contato de vocês Pode ser? O nosso arroba No nosso Instagram do escritório É arroba MT Underline arquitetura Muito obrigada, meninas Gente, olha só Se tem verão Tem moto também, né? E a gente vai pegando Dicas então de motos Com a RL Motos Suzuki Serraria E também com a Top Motos Tinerai Serraria Vamos conferir Estou aqui do lado de fora do Coconute Porque olha o que o pessoal Da RL Motos Suzuki Trouxe pra gente Esse sábado Duas super máquinas E quem vai falar pra gente Um pouco mais a respeito disso Mais uma vez ele Ricardo Souza Ricardo, hoje você Veio pra surpreender Com essas novidades Básica É uma moto que tem uma disponibilidade boa Uma potência ótima E confortável Pra o dia a dia É uma moto confortável Pra o dia a dia Que é essa branca aí Essa é a GSXS Não é isso? Muito bom Muito bom 750 cilindradas Dá pra fazer quanto? Rapaz O preço dela 53.900 Mas aí tem um desconto Tem a promoção de verão Daqui a pouco a gente chega lá E aí a gente vem pra essa coisa linda Que adorei a cor Sou apaixonada por azul Gente, e aí vem Essa é a GSXR Super esportiva E tem uma roupagem Ela veio preparada Para o TV Mar de verão Ela vem com esse grafismo Maravilhoso dela Que é o GP É um grafismo que vem Direto das pistas Pra o mundo urbano Pra o mundo real A gente chama de mundo real Maravilhosa essa moto É uma moto super esportiva É uma moto mil cilindrada Ela tem controle de tração Tem tudo Espetacular É uma moto super segura E outra coisa, viu? Já vem com alguns acessórios Imenso nela E quais são os acessórios? Explica aí pra gente Nós já temos aqui Um slide de motor Que protege de repente Uma queda Uma colisão Com a cadernagem dela Certo? Importante E aí vem o fio ABS Combinado Entendeu? O kick silver já vem nela Que é um passador de macho Que a gente chama Muito bem Eu queria saber uma coisa Pra viajar então O recomendável é essa? Confortável também? Confortável Confortável é pro piloto Entendeu? Como eu disse a você Aqui são duas motos diversas Tá entre água e vinho Muito bem Então Agora a gente falou Sobre promoção Você citou promoção aí Eu queria saber O que é que tem de promoção Pra essas motos Promoção que nós temos Pra essas motos Esse mês Seria o emplacamento Totalmente grátis É a promoção de verão Para combinar com o TV Mar de verão Com certeza Muito bem Então não dá pra perder É só passar lá na Top Motos RL Motos Lá da Serraria E fazer a sua aquisição Continua com aquela mesma promoção De que já leva o capacete também grátis? Leva, leva sim Então é facilidade pra todo mundo Não tem como perder Tem como a pessoa dizer Que não tem como Não adquirir É verdade Faz o convite então Pra quem tá em casa Então corre pra cá Nós da RL Motos Serraria Estamos aqui Pra pronto lhe atender Certo? Vem pra cá Você vai conhecer motos De alta cilindrada De média cilindrada De baixa cilindrada Entendeu? Então corre pra cá Nosso telefone é 911 17 49 29